Quem aí gosta de dançar? Eu adoro! Quem quer dançar comigo? Vai ser muito divertido! Vamos dançar? Voar é nosso lema, pra voar não tem dilema Mexa as asas sem parar De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Voar é nosso lema Pra voar não tem dilema Vamos lá! Mexendo os braços! Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo Você vai subindo Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo vai subindo De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo vai subindo Põe a cauda pra direita Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo vai subindo De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Põe a cauda pra direita Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo Você vai subindo Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Incline as pernas um pouquinho e logo, logo vai subindo De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Essa é a melhor experiência de todas Pernas! Tchau, tchau.